E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal vamos falar desse jogo nacional aqui bacanudo, Deus Astrados lançado pela TGM, The Game Maker do designer gente boa demais, Alexander Francisco é um jogo de 2 a 4 jogadores e cada partida vai levar uns 30 minutos e as mecânicas são ação simultânea, construção a partir do modelo jogadores com diferentes habilidades reconhecimento de padrão, tempo real e toma essa e qual é a pegada do jogo? Cada jogador é um deus da criação que tem que criar a criatura perfeita só que vai depender das ordens do caos que forem saindo ali você tem que se adaptar em cada rodada as ordens que forem saindo pra montar a criatura perfeita e se você não montar, sua criatura vai sendo destruída vamos pro bloco 2 onde eu explico as regras e mostro os componentes e depois a gente volta com as considerações finais você vai posicionar aqui o tabuleiro do caos, as cartas com as partes de cada monstro e depois cada jogador vai escolher um deus tem várias fichinhas e o tipo de deus vão te dar essas cartas aqui essas cartas são cartas de poderes que a gente vai ter uma fase pra resolvê-las depois disso você vai separar as peças de caos por tipo de membro que aqui é a cabeça, tronco e as pernas de cada monstro vai retirar uma de cada e você vai ficar com essas pecinhas aqui que na verdade são 6 peças pra você preencher isso aqui e saber o que vai estar valendo em cada rodada na construção dos monstros e no setup a gente já vai pegar uma e cobrir então por exemplo, essa aqui ó não pode ter tronco verde de floresta então a gente já vai marcar aqui que nessa primeira rodada não pode ter monstro assim cada rodada é dividida em 4 fases criação, poderes, caos e pontuação e entre a criação e poderes e poderes e caos existe uma ordem do caos que é você pegar um marcador desse e colocar aqui pra ficar mais difícil ainda então a primeira fase é a criação o que significa isso? é em tempo real todo mundo que estiver jogando vai botar a mão aqui no bolo você só pode usar uma mão vai pegar a parte vai olhar aqui e vai colocar só que é o seguinte eu Fabrício peguei essa parte verde e não pode ter tronco verde nesse turno eu posso pegar essa parte e colocar em qualquer outro jogador na frente de um outro jogador ali sacou? geralmente a gente faz isso com um zombie porque a gente gosta de sacanear ele então a gente pega essa parte verde e coloca lá eu vou pegar outra parte aqui opa, essa parte aqui tá valendo então eu vou botar aqui pra ele proteger quando essa parte tá preenchida ninguém pode colocar por cima então você tem que tentar ser o mais rápido possível e isso vai acontecendo até você fechar o monstro ó, fechei o monstro não, fechei aqui é uma parte de tronco vermelha eu posso pegar isso aqui e devolver pra cá não preciso botar em ninguém não vou pegar aqui, opa fechei quando todo mundo fechar os monstros termina aí vem a primeira ordem do caos que é pegar uma fichinha aqui e vou abrir vermelho tampou isso significa que os monstros nessa rodada não pode ter vermelho o que já me quebrou porque na fase de pontuação eu vou perder esse pedaço aqui na fase de poderes você vai usar essas cartas que vai dar um tchananã mais no jogo cada carta dessa tem uma numeração e um efeito que ela faz embaixo então você vai escolher uma carta dessa deixar separado vai ficar aqui separadinha e depois todo mundo vai revelar ao mesmo tempo e elas são resolvidas do número maior para o menor então se eu coloquei um 3 eu vou resolver ela primeiro se outro jogador colocou 3 na mesa a preferência é de quem é o jogador da rodada dessa vez então começa comigo então aqui ó eu botei 3 troque uma parte eu posso pegar uma parte minha e trocar com outra parte de um jogador se eu tivesse colocado a 1 eu ia agir por último e nela aqui ele fala pegue uma parte aleatória da mesa e troque por uma parte em jogo que é pegar uma daqui que está disponível e trocar por qualquer uma que esteja em jogo pode ser sua ou de outro jogador aí também tem a opção de descartar uma de suas criaturas e ganhar 2 pontos por exemplo toda minha criatura não vai pontuar porque aqui está tudo dizendo que vai ser destruído eu posso descartar ela e já garantir 2 pontos é melhor do que não ganhar nada eu posso usar o 3 que é proteger uma criatura uma criatura minha não vai mudar nada e também tem outras cartas de poderes que é como se fosse um jogo avançado que cada deus vai ter mas aí não tem muito mistério é só colocá-las aqui nesse bolo e utilizar depois da fase de poderes vai ter outra fase do caos então vai se pegar outro marcador e vai revelar não pode ter pé de fogo então os monstros não podem ter essas características na cabeça está azul o meu está de boa no torso aqui, no corpo dele não pode ter vermelho então isso aqui meu vaza eu perdi e essa perna aqui me permite ter terra ou gelo está tranquilo, fique aqui e isso vai ser feito com todos os jogadores então nessa primeira fase de pontuação eu vou ganhar 2 pontos porque 2 partes ficaram então eu vou chegar aqui vou colocar as 2 partes aqui se eu tivesse uma criatura completa eu ganharia 1 ponto extra quando acaba a pontuação de todo mundo o que vai acontecer? criaturas incompletas continuam na mesa eu vou manter isso aqui mas se minha criatura ficasse aqui completinha no final eu não tivesse perdido aqui por causa do lance do corpo eu pegaria toda a minha criatura e descartaria eu ficaria sem nada isso é um modo de você balancear o jogo e ficar bem interessante feito isso, você vai passar o marcador de primeiro jogador para o próximo jogador e vai começar de novo a fase de criação seguinte você vai ter que fazer 2 monstros então ela só termina quando tiver 2 monstros completos e na terceira e quarta rodada você tem que criar 3 criaturas aqui lembrando que vai sempre evoluindo aqui a ordem do caos e vai ficando cada vez mais apertado montar as criaturas o jogo termina e vence quem tiver a maior pontuação qual é a minha dica para quem vai jogar deus astrados pela primeira vez? o grande lance do jogo é você tentar entender rápido o que você pode construir e se você tirar uma peça que não te interessa bota no outro jogador para sacanear ele você é um jogo de toma essa tem a sacanagemzinha ali então às vezes no início você fica muito preocupado em achar a peça importante para você que monte o seu monstro mas o mais maneiro é você colocar a peça que não pode no monstro do amiguinho então eu recomendo que você fique ligado nisso e que vocês joguem numa mesa onde as pessoas possam ficar próximas porque isso vai ajudar na hora de você dar sacaneada ali e se divertir jogando e antes de partir para a nota eu quero lembrar que esse programa é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath no PicPay se você ainda não apoia o Aftermath e quer dar uma ajuda mensal para a gente vai no PicPay, procura por AftermathBG escolhe qualquer plano que você já está ajudando a gente absurdamente e participando de sorteios mensais esse mês, cara, está recheado que é mês de Natal, né? a gente está acabando o mês de Dezembro está terminando o ano então tem um monte de sorteio só para você ter uma ideia quem for apoiador, cumpadi e brother vai participar de um sorteio exclusivo de um Zoomside Invader, cara e se você escolheu o Forte Abraço tem um monte de jogo entre eles e o Médici lá no Instagram do Aftermath eu coloco os jogos que vão ser sorteados no mês vingente então vai lá no Instagram se você ainda não segue o Aftermath procura por AftermathBG e segue a gente e também agradecer os nossos patrocinadores a Estante 42 que é uma loja física e virtual a loja física fica na Tijuca tem um espaço maneiríssimo para a gente poder jogar comidinha, bebidinha, ar-condicionado só sucesso e também manda para todo o Brasil você pode entrar no site deles que está na descrição do vídeo comprar o seu jogo que eles despacham e a Turnos que faz as camisas que o Aftermath usa nos eventos uma bolsa irada que eu sorteio todo mês para os apoiadores do canal para você poder levar seus jogos de tabuleiro com a segurança, meu irmão tranquilaço pode chover pode ficar de boa que eles vão estar protegidos na descrição do vídeo também tem o link da Turnos vai lá dar moral para quem dá moral para o Aftermath e agora o que eu achei do jogo eu já vou começar com a nota é nota 8 é um dos melhores jogos familiares que eu já joguei é um dos melhores jogos em tempo real que eu já joguei é muito maneiro é muito gostoso jogar e olha que você tem jogo em tempo real aí que é jogo bem pesadão tipo o Galaxy Trucker e você tem o Deus Astrados que é um jogo maneiríssimo de interação alta entre as pessoas e é um jogo para se divertir se você é pro player quer ser campeão mundial de Gaia Project o Deus Astrados não é tua praia mas para a maioria dos jogadores que quer jogar algo para se divertir para rir para ter história para contar cara eu já joguei umas 4 partidas de Deus Astrados desde que ele foi lançado se eu não me engano ele foi lançado em novembro foi mais ou menos nessa época que ele foi lançado cara foi sensacional todas as partidas foram muito divertidas a primeira que eu joguei no Castelo das Peças lá na Game of Bords eu me diverti horrores foi muito maneiro eu acho muito bacana o esquema de você pegar ali e é carta não é tile então você pega as cartas vai montando ali a sua criatura e cada rodada você tem que ficar ligado na criatura que você pode construir para você não perder os pontos isso é muito bacana é muito gostoso de jogar e divertido mais uma vez falando muito divertido jogar o Deus Astrados ele fica como uma ótima opção para você que é um produto nacional ele está na casa dos 170 reais entre 150 e 170 reais é um ótimo preço para você poder jogar e se divertir com a sua família um lado negativo dele poderia ser a quantidade de pessoas ele cabe até 4 pessoas então num jogo familiar onde vão ter mais pessoas jogando pode ter 5, 6 pessoas vão ficar gente de fora só 4 vão ali para a mesa mas mesmo assim ele é um jogo muito bacana de se jogar talvez eles possam pensar em uma outra forma de colocar mais pessoas para frente mas isso não tira o mérito do jogo o Alexander Francisco é um designer brasileiro que eu tenho respeito absurdo eu vejo o cara em todos os eventos ele leva os jogos dele para mostrar para a galera tem maior paciência tem um jogo dele que até hoje eu não consegui jogar que é o lance das bandas lá do Rock and Roll ele até fez uma carta em minha homenagem mas eu joguei outros jogos dele e ele está sempre ali disposto a mostrar os jogos ele faz ele estuda isso ele acabou de apresentar um jogo no mestrado dele se eu não me engano e foi aprovado então um cara que respira game design e serve também como uma inspiração para você que quer começar a fazer jogo eu vejo muita gente querendo começar a fazer jogo e fazer coisas monstruosas o cara quer fazer algo que é completamente fora da curva você não tem como fazer isso começando ah Fabrício você não sabe quem eu sou cara na vida todo mundo começa ali de baixo galgando as suas coisas eu só conheço um cara que já começou top tirando onda que é o Leonel Messi cara no futebol ele é o único cara que já começou no Barcelona tira onda joga é destaque no mundo eu acho muito difícil ter o Messi do jogo de tabuleiro saindo no Brasil que é um país que não tem cultura de jogos de tabuleiro então se inspira no Alexander Francisco cara vê o Deus ao Strados procura os outros jogos dele ele só tem um jogo acho que ele não tem nenhum jogo mais lançado no mercado comercialmente mas ele está sempre nos eventos aqui do Rio com algum protótipo mostrando um jogo então converse com ele veja os pensamentos que ele tem lá de construir o jogo dele para você ter uma inspiração também e poder entender que o seu primeiro jogo não precisa ser um Twilight Imperium não vai ser não vai ser não vai ser um porro um Terra Mística não vai ser você pode começar ele de leve e o Deus ao Strados ele para quem está começando é um puta jogo é um baita cartão de visita um cartão de entrada do Alexander no meio dos game designers brasileiros nesse cenário brasileiro que cada vez mais coloca a gente se destacando no mercado internacional no mercado nacional parabéns ao Alexander parabéns à TGM pela iniciativa de produzir o jogo vocês falaram ali vamos bancar vamos fazer esse jogo acontecer é muito importante para o cenário brasileiro de jogos tabuleiro e para o cenário carioca porque a TGM é uma editora carioca que fica na rua da carioca no centro do Rio de Janeiro mas carioca que a TGM impossível sacou? então parabéns pela iniciativa Deus ao Strados aí nota 8 um jogo familiar maneiríssimo e está entre meus jogos preferidos nacionais desse ano com certeza bem rapaz a gente vai ficando por aqui se você é novo inscreva-se no canal curte e compartilha para ajudar na divulgação beijo, forte abraço até mais tchau tchau tchau